Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês duas notícias, uma que o cantor Nelson Nascimento, o rei da pisadinha, sofreu um grave acidente na noite deste último sábado. Também vou mostrar pra vocês que casa de show é multada após show de João Gomes, eu entendi este caso. Mas antes do assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiro a missa é bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho, porque assim você não vai perder nada que eu posto aqui. Pois é, rapaziada, a primeira notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês é uma notícia muito triste. O cantor Nelson Nascimento, ele que é o criador da pisadinha, sofreu um grave acidente na noite deste último sábado na Zona Leste de São Paulo, onde ele estava ali finalizando o seu primeiro show, na noite ele ia ter três shows, e em seu primeiro show, cara, ele estava ali meio que atendendo os fãs e foi atravessar a rua quando o carro foi lá e lhe pegou, lhe atropelou, cara. Uma notícia muito triste. Eu postei essa notícia em primeira mão lá no meu perfil, que é a Robemerson Easley. Quem me segue lá sabe que eu estou postando notícias diariamente, às vezes eu não trago pra que eu só posto lá. E daí, rapaziada, quando eu postei isso lá no meu Instagram, os fãs estavam preocupadíssimos, querendo saber notícias de Nelson Nascimento, e nosso canal recebeu um vídeo com exclusividade, ele falando se ele estava melhor ou não. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ai, quem tá aqui? Ô, Jânio. Passando aqui pra acalmar todo mundo aí, dizer que tá... As coisas estão bem, graças a Deus. Tô aqui no quarto já. Só ficar umas dois dias de repouso aqui. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Nelson Nascimento falando que ele já estava melhor, já estava no quarto separado. Vale a pena ressaltar que nesse acidente aí, ele teve duas fraturas, uma no pé e a outra na costela, cara. Uma notícia muito triste, que sem sombra de dúvidas aí, com certeza todos os fãs de Nelson Nascimento não esperavam uma notícia como essa. E com o que aconteceu aí com ele, supostamente ele deve ficar aí alguns dias ou meses aí sem subir ao palco. Muito triste, né, velho? Porque o cara passa a pandemia todinha parada e volta os eventos, você tá querendo trabalhar e acontece algo como isso. Mas é aquele velho ditado, né, rapaziada? Tudo que acontece na nossa vida é propósito de Deus. Então, fazer o quê, né, velho? Eu desejo a Nelson Nascimento aí melhoras que logo, logo aí ele se recompere para fazer aquilo que ele sempre gosta, que é cantar para o seu público. E a outra notícia que eu resolvi mostrar aqui para vocês é envolvendo o João Gomes. Uma casa de show, se eu não me engano bem, ela é em Brasília. Foi multada após show de João Gomes. E aqui, rapaziada, fala assim, ó. Café de La Musique é multado em 20 mil por causa de aglomeração em festa. A casa de show Café La Musique foi multada mais uma vez na noite desse sábado, a 16 dos 10, a inspeção da Secretaria DF Legal constatou aglomeração e descumprimento dos protocolos sanitários estabelecidos para conter a disseminação da Covid-19. Dessa vez, o local foi punido com multa de 20 mil e interdição de 30 dias. De acordo com a DF Legal, o estabelecimento já havia sido penalizado e proibido de reabrir as portas. Uma decisão liminar, no entanto, permitiu a retomada das atividades na casa de show. Na decisão, fica lá claro que o funcionamento poderia ser restabelecido, porém, observando os protocolos de combate à Covid-19 sem prejuízo para a continuidade de ações fiscais por descumprimento da própria decisão, nova ação foi tomada e a penalidade aplicada, informou a DF Legal. Pois é, rapaziada, como vocês viram aqui na reportagem, a casa de show foi multada em 20 mil reais e vai ficar 30 dias aí sem abrir um prejuízo muito grande. Logo agora que os eventos estão voltando, o cara toma um prejuízo desse aí, pelo amor de Deus, velho. Eu só não sei o dia que João Gomes fez show aí nessa casa de show para ele ser punido. Se eu achar o vídeo aqui no YouTube do dia desse, dessa aglomeração, vou mostrar aqui pra vocês. Se eu não achar, vou seguir direto aí. Mas, enfim, rapaziada, só foram as duas notícias aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado. Três vídeos hoje durante o dia, caramba, hoje eu trabalhei. Até mais horas. Mas, enfim, rapaziada, notícias aparecem e somem na mesma hora da hora. Então, notícias ficam velhas, por isso eu trago vídeos aqui constantemente. Um abraço e espero vocês no próximo. Tamo junto, rapaziada.